A dois mil anos atrás, na cidade de Belém O Messias Salvador nasceu pra fazer o bem E entre seus seguidores os peixes multiplicou Jesus, o rei dos judeus, o mundo assim chamou Sua mãe era Maria, seu pai era José Sua palavra, amor, com Jesus e Nazaré Deus enviou o Messias para os pobres defender Os romanos seis do mundo virão seu trono tremendo Nas areias do deserto, as margens do Rio Jordão Contra o malvo e sua vontade, contra o ódio e o perdão Sua mãe era Maria, seu pai era José Sua palavra, amor, com Jesus e Nazaré Muita paz, amor e fé entre os homens semeou No monte das oliveiras o seu cariço se tomou E no sermão da montanha o mundo mostrou a luz E em frente aos hebreus, morreu pregado na cruz Sua mãe era Maria, seu pai era José Sua palavra, amor, com Jesus e Nazaré A turma dos fariseus ao Calvário conduziu E foi por trinta dinheiros que o Judas se traiu E até hoje bem no mundo ajuda-se em produção Sobre a pele do cordeiro, escondendo a traição Sua mãe era Maria, seu pai era José Sua palavra, amor, com Jesus e Nazaré As Ivãs Freitas estão chegando E vão cantar no programa de hoje Vamos lá Música Eu sou um pobre menino rico de uma migalha de liberdade Eu sou metade de uma vida, eu sou o resto de uma saudade Eu sou filho da natureza, sou o caminho dos mais errantes Sou o perdão dos arrependidos, sou as lições dos ignorantes Música Eu sou a cruz de um triste calvário Eu sou a luz da escuridão Estou no sorriso inocente, eu sou o filho que não tem pai Eu sou o todo grande universo, eu sou aquela nuvem que vai Música Eu sou a voz que não é mudece, que esclarece toda a franqueza Eu sou o verde das matas virgem, eu sou o ouro e sou a pobreza Eu sou os rios de elas correntes, sou oceano, mar e maré Sou a verdade de toda a história, filho do homem de Nazaré Música 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 Eu esperei no lugar que a gente marcou Música 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 De repente as horas foram passando, a noite acabando Música 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 De repente as horas foram passando, a noite acabando Eu no mesmo lugar Fui bebendo e me descontrolando, o tempo todo fumando Música 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 E mesmo assim ainda te amo Até parece ser feitiço Por que você não veio ontem? Por que você não quis viver? Esse é mais um dos cinco encontros Você esqueceu, nem quis saber E mesmo assim ainda te amo Só a poeira da estrada Atirando os braços da mamãe querida Que na despedida deixei cansada Então chorou com a despedida Hoje regressando a velha morada Crescendo o cansaço e a alma ferida Para amenizar a saudade malvada E quando cheguei na terra e recanto Olhando na estrada mamãe a viscer Seu rosto divino Banhado em prato Que há tantos anos chorando Eu deixei Quando ele e as pânimas deste rosto santo Tentei consolá-la Mas também chorei A brana e aquela que adoro tanto Jamais desta vida mamãe deixarei E quando cheguei naquele recanto Olhando na estrada mamãe a viscer Seu rosto divino Banhado em prato Que há tantos anos chorando Eu deixei Quando ele e as pânimas deste rosto santo Tentei consolá-la Mas também chorei A brana e aquela que adoro tanto Jamais desta vida mamãe deixarei A brana e aquela que adoro tanto Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu acordava todo domingo de manhã Para assistir as histórias Então é uma honra É um prazer Muito grande estar aqui Muito obrigado! Vamos cantar mais uma? Com muito carinho para todos vocês O endereço dele Se eu tivesse o endereço dele Hoje à noite eu poderia ir Cantar um peço em sua janela Para fazer seu coração sentir Eu sei que ele não me esqueceu Tenho certeza do que estou falando Pois me contaram que ele sofre muito Quando no rádio eu estou cantando Eu como amor fica desesperado Quando libera essa situação Muito pior é quando ele contempla A minha imagem na televisão Se eu lhe pedir a sua própria vida Ele me entregará na mesma Também no dia em que eu vim dizer Seu novo amor será mandado embora Eu sei que posso lhe dar essa ordem Ele me dá direito para isso Porém não tenho nem Porém não tenho nenhum interesse Nem quer dar um velho compromisso Não me interessa seu procedimento Eu como amor fica desesperado Eu nunca, nunca vou pegar no lixo As coisas velhas que eu jogo fora Eu nunca, nunca vou pegar no lixo Eu nunca, nunca vou pegar no lixo Eu nunca vou pegar no lixo Eu não vou pegar no lixo Mas se eu não saio Eu não sei o que é Eu nunca, nunca vou pegar no lixo Eu já não sei o que é Eu não sei o que é Estou preparando o décimo quarto já para ser gravado com Oriana e Luciana, que é a minha filhinha. Certo, olha, mas que mãe moça, hein? Agora eu vou pedir para vocês ficarem aqui no palco, que eu vou chamar mais um pedacinho da família de vocês. Vou assistir as irmãs pretas. Vamos recebê-las com carinho. Obrigado, meu estado, eu te amo sem igual. Sinto bem você, Goiana, não nego o meu natural. Sou do norte de Goiás, a minha perna na mão. As manchas do Maraguai, medo do Paraná. Tem uma velha canoa, na minha navegação. Mas a coisa que eu lhe rio, aumenta minha paixão. Eu vejo um índio moreno, pra me acenar a mão. Com linda sangra de beira, você é meu coração. Com linda sangra de beira, você é meu coração. Com linda sangra de beira, você é meu coração. Azeite, a noite é doar aquaia Simplesinha Azeite, a noite é doar aqua 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 E o Brasil inteiro estava esperando a presença de vocês Que daqui a pouquinho a gente vai ouvir Os quatro juntos, né? Exatamente, Anisita, daqui a pouquinho Mas agora é só com vocês, vamos lá? Essa composição é de Delmi e Luciano, com muito carinho pra todos vocês Me leva Me leva meu amor, me leva onde você vai e quero vir também Me leva meu amor, me leva, me leva com você Me leva meu amor, me leva meu amor, me leva meu amor, me leva meu amor, me leva onde você vai e quero vir também Me leva meu amor, me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva meu amor, 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 me leva onde você vai e quero vir também Me leva meu amor, me leva meu amor, me leva meu amor, me leva onde você vai e quero vir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Obrigada, obrigada, muito obrigada Eu trembão, como dizem os mineiros Parabéns, meninas, viu? Muito obrigada, Inesita, você é muito generosa Inesita, e eu quero agradecer a presença do causador da nossa presença aqui, né? Que é o Tisael, o Soares e a esposa dela, a Isnarda Isso, e da produção, né, Ana Paula, quem entrou em contato com a produção Exatamente, a todos, um grande abraço Muito obrigada pela presença de vocês todos Tisael, o Soares e o Isnarda Bom, conforme falamos no começo do programa Agora é hora de vermos os quatro irmãos juntos Vem pra cá novamente, André e Andrade Ô família Freitas, é verdade que o pai de vocês, senhor João Freitas, é o maior compositor das duas duplas? Exatamente, e nesse instante nós queremos mandar um abraço ao nosso querido papai na cidade de Jatair, Goiás Mamãe, né? Mamãe, né? O nosso abração a vocês, o nosso carinho, o nosso beijão, papai e mamãe E pra todos os manos, né? E pra os manos, não vamos falar o nome, Inesita, do que é gente demais, entendeu? Você sabe, né? Naquela época, né? Papai e mamãe, né? Não tinha televisão, você já viu, né? É, é, gente demais, né? Graças a Deus Onde eles moram, senhor João e dona Maria? Na cidade de Jatair, Goiás Parabéns, Jatair, Goiânia e Itaguari Onde nasceram os quatro aqui Vamos cantar os quatro então, que tal? O que que vai? Vamos homenagear todos os foliões do Brasil com uma folia de reis Ótimo, ó lá Ótimo, vamos lá Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus numa noite de Natal Aiai No manor te de Natal Aiai 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 Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu Aiai 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 Que o menino Deus nasceu Aiai 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 Ai, ai, pro menino Deus faltar No estante, no ranchinho, ai, ai Passou a estrela da guia, ai, ai Visitou todos os presentes onde o menino dormia, ai, ai Ai, ai, onde o menino dormia? Deus salve a casa santa, ai, ai, onde é sua morada, ai, ai, onde mora Deus menino e a rocha consagrada, ai, 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 a rocha consagrada, ai, 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 ai. Onde mora Deus menino e a horta é consagrada. Obrigado. Eu sei que ele não me esqueceu, tenho certeza do que estou falando. Pois me contaram que ele sofre muito, quando no rádio eu estou cantando. Seu novo amor fica desesperado, quando lhe vê nessa situação. Muito pior é quando ele contempla a minha imagem na televisão. Se eu lhe pedir a sua própria vida, ele me entregará na mesma hora. Também no dia em que eu venho quiser, seu novo amor será mandado embora. Eu sei que posso lhe dar essa ordem, nem me dá direito para isso. Porém não tenho nenhum interesse em reatar um velho compromisso. Não me interessa seu procedimento, seu novo amor fica sabendo agora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo, as coisas velhas que eu jogo fora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo, as coisas velhas que eu jogo fora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo, as coisas velhas que eu jogo fora. Já nos planos e vai sair. E saiu, agora vamos ajudar a negociar esse CD para o Brasil inteiro. Fala um cadinho do CD Mãe e Fia agora. Exato, ouro Luiz. E esta música que nós acabamos de cantar, que é uma composição do nosso grande amigo, renomado Marrequinho, o endereço dele, está nesse trabalho recente de mãe e filha, Oriana e Luciana, e já está vinda em todo o Brasil. Através do telefone 0 operadora 6232595257. Vou dar um recado aqui, já já nós prosseguimos. Eu fiz uma parceria com um abração para vocês e sua mulher, tiramos um retrato lá do idade. Que beleza. E também todo o pessoal itaguarino, né? O pessoal lá da nossa terrinha, Itaguari, Itaquarau. Para todo o Brasil, enfim, né Luiz? Para todo o Brasil. E é esse Brasil que eu quero convidar para cantar com vocês, um grande clássico de vocês, que muita gente em casa, mesmo que não souber, vai estudiar junto, pensando que está cantando bonito. Exatamente. E vou mandá-la também para a Orival Siriano, que gosta muito dela, e escolheu ela para a gente cantar aqui no programa. Que é um grande, foi um grande, é, foi e é um grande sucesso com Silveira e Silveirinha. E regravado com as Irmãs Freitas, de Osmar Rezio, Silveira e Silveirinha, Índia do Araguaia. Música Numa noite em florada, era bem de manhã nada, eu saía viajando. Música Preparei as minhas traias, fui até o Araguaia, conhecer todos de lá. Música Mas quando eu cheguei pelas águas, naveguei, eu estava a contemplar. Música 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 Devagar eu fui remando, o meu barco encostando, e saia a procurar. Música Eu fiquei em desespero e segui o rastro dele, e ele estava a me esperar. Música 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 Tu és tão bela, tu és o meu amor, és rainha carajé, essa rainha das flores. Música 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 Quem é um beijo, meu bem, tenho desejos Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para me dar Do coração que sabe amar E eu sei, eu sei, que é muito gostoso Por isso sou egoísta e quero todos para mim Viver contigo sempre foi o seu medo Lutarei até o fim pra ganhar um beijo Ganhar um beijo, meu bem, tenho desejos Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para me dar Do coração que sabe amar Ganhar um beijo, meu bem, tenho desejos Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para me dar Do coração que sabe amar Quando me vejo, sinto algo diferente Meu coração bate fora, sinto meu corpo tremendo Do coração que eu me vejo, sinto algo diferente Eu tenho amor, meu bem, para me dar E um coração que sabe amar E um coração que sabe amar E um coração que sabe amar Sou índia morena queimada na praia Que o rio Araguaia tem flor na pureza Sou de areia branca deitada na estrela Olhando eu vejo uma caixueira Formar nas pedreiras Murmuro e beleza A noite eu procuro o meu agasalho Ouvindo o armário cair nas amargens Em plena saúde, sem medo e cansaço Deitada na simples esteia que passa Eu durmo nos braços De um índio selvagem O dia amanhece e eu deixo a aldeia Levo uma bateia para explorar As ricas jazidas nas terras distantes Águas e marinhas, topaz e diamantes E outros viandes Que existem por lá Eu sou brasileira de sangue mais forte Criada no norte, fazendo sucesso Em todas as lutas eu sou o campeão Deixo o inimigo estendido ao chão Porque no sertão Eu mando e não peço Eu sou brasileira de sangue mais forte 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 Eu sou brasileira de sangue mais forte